Cuidado, nem sempre a multa vai para o motorista. Vem que eu te explico, sou Gustavo Fonseca, cofundador da Doutor Multas, colunista do UOL e especialista em direito de trânsito. Me seguindo aqui, você vai saber tudo sobre leis e como evitar multas. Existem algumas infrações previstas pelo CTB que, independentemente do condutor que estava dirigindo, no momento da autuação, sempre serão destinadas ao proprietário do veículo. Essas infrações são relacionadas à regularização e conservação do automóvel. Nesse caso, quem é o dono de um veículo precisa manter os seus papéis em dia, portanto, é preciso pagar todos os impostos e as pendências com possíveis multas para que sua documentação seja anualmente atualizada para atualizar o licenciamento. O proprietário que coloca o seu veículo para trafegar sem que ele esteja registrado e devidamente licenciado será responsabilizado por uma infração de natureza gravíssima. As penalidades previstas são a multa de 293,47 e 7 pontos da CNH, além da apreensão e remoção do veículo. Além das questões burocráticas, o proprietário de um veículo também é responsável pela sua manutenção, assegurando que ele esteja em boas condições para o tráfego. Portanto, o sujeito também poderá ser multado se o veículo for barrado em uma blitz e o agente constatar, entre outros problemas, que ele está com a cor ou característica alterada, sem equipamento obrigatório ou com ele estragado, com equipamento ou acessório proibido, em mau estado de conservação, comprometendo a segurança. Em todos esses casos, a infração destinada ao proprietário gera a multa de natureza grave e a medida administrativa de retenção do veículo para regularização. Enquanto as pendências burocráticas do veículo podem penalizar os seus proprietários, a parte prática da direção é destinada exclusivamente aos motoristas. Portanto, dirigir com cuidado e atenção, respeitando as leis de trânsito, é crucial para que o condutor não seja penalizado. E, é claro, para que não cause acidentes. Infrações como a lei seca, dirigir falando ao celular, sem utilização de cinto de segurança, são exemplos de multas que requerem abordagem do agente de trânsito ou policial para serem registradas. Por essa razão, elas serão destinadas ao condutor do veículo flagrado infringindo as regras. Mas é preciso ter atenção e infrações como excesso de velocidade, embora sejam de responsabilidade dos motoristas, podem acabar sendo encaminhadas ao proprietário do veículo. Isso acontece porque esse tipo de multa é registrado por meio de radares eletrônicos, ou seja, não envolvem a abordagem policial. Assim, com a captação da imagem da placa do veículo pelo radar, a multa acaba sendo encaminhada para o proprietário e não necessariamente para o motorista. Para casos como esse, a indicação do real condutor ou infrator é a melhor opção a ser tomada. Trata-se de um procedimento bastante simples, mas que requer cautela. A indicação não poderá ser feita nas seguintes situações. Quando é o proprietário do veículo que dirigia no momento da infração, quando o motorista do veículo é autuado, identificado no momento da abordagem, e quando a multa for de responsabilidade do proprietário, referente ao veículo e não condutor. Na notificação de multa recebida, virá um formulário para o preenchimento com os dados do proprietário e do condutor que posteriormente deverá ser encaminhado ao órgão que realizou a autuação. O proprietário do veículo terá um prazo de 30 dias para realizar a indicação do condutor infrator. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe-se e inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse. Se precisar de ajuda, temos um link na descrição para uma consulta gratuita da sua multa.